E a segunda conferência LGBT vai ser de 15 a 18 de dezembro em Brasília. O evento é organizado pela Secretaria de Direitos Humanos e pelo Conselho Nacional de Combate à Discriminação e Promoção dos Direitos de LGBT, lésbicas, gays, bissexuais e transexuais. Mais de 600 delegados eleitos nos encontros municipais e estaduais devem participar dos debates. O tema da conferência deste ano, escolhido pelos movimentos sociais, é por um Brasil livre de pobreza e da discriminação. A ideia é que a homofobia é mais perversa contra os pobres, porque eles têm menos acesso à informação e a serviços especializados.